Este programa é patrocinado por Volkswagen, das Auto. E é nas Redondezas da Sé que esta semana a cidade na Ponta dos Dedos vai descobrir um café que elogia a Lisboa. Vamos também descobrir um conceito que quer dar a provar as melhores ostras do verão e ainda experimentar uma pizza que promete aquecer as noites na capital. A dupla ibérica João Múrias e Francisco Moreno, apaixonados por Lisboa e pela Boulangerie do Mundo, abriram um café que elogia a objetos portugueses na Baixa Pombalina. A fábrica Lisboa surgiu com a minha ideia do Francisco. O Francisco é espanhol, tem experiência em planificação, sempre gostou desta área. Eu viajo há mais de 10 anos, conheço imensos sítios onde se come bons corações, boa pastelaria lá fora e descobrimos este local e demos início à fábrica Lisboa. O Café Express é nacional e é retirado da primeira máquina profissional da Delta, lançada em 1950. Os croações sempre feitos na hora são a iguaria da casa e fazem-se ouvir por um sino que toca na rua sempre que saem do forno. Desta experiência pode-se esperar o início dos melhores croações, pelo menos de Lisboa. Isso é uma certeza que nós temos. Neste momento temos pessoas à espera ainda com isto fechado, que as portas abram. Portanto, por si só já é um bom sinal e isto será certamente uma boa experiência. Além dos croações, temos também uma especialidade, que são as quiches, que são feitas exatamente com a mesma massa dos croações e que têm imensa variedade e têm tido uma excelente aceitação por parte das pessoas. Para além disso, temos sopas tradicionais portuguesas, temos sandras tradicionais portuguesas e temos a pastelaria, que é a parte da doçaria, que normalmente vem no fim, juntamente com o café de qualidade superior. Nisso nós fazemos questão. Convertendo-se pequenos almoços, almoços e lanches, o desafio é manter a marca consolidada, fidelizando os clientes pela variedade e qualidade da sua oferta. O maior desafio foi a implementação deste negócio, que está ultrapassado. Felizmente, encontramos uma câmara de Lisboa renovada, mais ágil, que incentiva a abertura destes negócios para que a cidade fique mais bonita. O maior desafio da fábrica Lisboa vai ser consolidar a marca. Eu e o Francisco vamos trabalhar nisso. Já temos os melhores croações de Lisboa, temos pessoas que estão lá fora à espera que isto abra antes de isto abrir, estão à porta. Portanto, temos um bom caminho pela frente, porque isto é em Lisboa, nós fazemos bem e Portugal faz bem. Portanto, penso que estamos no bom caminho. Um café que toca o sino, bem ao lado da igreja da Rua da Madalena. A Ostraria é um conceito de restauração pop-up, pensado pelo biólogo Tiago Veríssimo, pelo chefe Manuel Maldonado e pelo ustor Pedro Carvalho, atualmente a viver em Paris. A missão é servir ostras frescas ao estilo mais tradicional ou trabalhadas com diferentes sabores e texturas, sempre recorrendo a produtos nacionais da época. Com larga experiência em eventos especiais, esta versão pop-up da Ostraria instalou-se este verão em Lisboa, na varanda do Hotel do Chiago. Com uma experiência forte em emoções, fica o convite para celebrar o melhor do verão no coração da capital. A Avenida 24 de Julho tem agora um novo restaurante de pizzas e hambúrgueres, servidos em tábuas de madeira. O Póplo é um espaço de grandes dimensões que promete acompanhar, até às duas da manhã, a noite Lisboa. Inspirado nos anos 50 norte-americanos, há ainda espaço para apontamentos cor-de-rosa e uma homenagem à dolcevita de Frederico Ofelino. Aberto também para pequenos almoços, almoços e lanches, o Póplo é uma declamação a uma avenida que promete animar Lisboa nos próximos tempos. E é a partir das Vielas de Lisboa que esta semana me despeço de todas as descobertas desta emissão. Já sabe que tem todas as nossas redes sociais para continuar a acompanhar todos os passos da cidade na Ponta dos Eudes. Música 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 Música